O Céu tem em mim Quando eu te vejo, é incrível, amor O Céu tem em mim Quando eu te vejo, é o amor Aceite aquele desejo de dar um beijo Em força, sim, quando eu te vejo É louco pra ti Amar E com certeza eu fico Louco para te amar Lembra, menina Do nosso primeiro beijo Você estava indecisa Quando me vejo Você entrou Você estava indecisa Quando me vejo Se entregou O amor para mim Você se entregou O amor para mim Linda, carinha linda No primeiro beijo Eu te vejo Naquela noite linda Linda, linda Bem, menina Foi bom Beijei Beijei teus lábios Marcinho Beijei teus lábios Beijei teus lábios Marcinho Maravilha 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 Legenda por Sônia Ruberti